A situação é o seguinte, né? A vaga ainda da Federação Mineira que indicou a patrocinência após as desistências de Caldense e Vila Nova. E a equipe confirmou que vai disputar a Série D, confirmou a disputa da vaga. Então a questão agora fica mais na parte jurídica, por quê? Como o regulamento da Série D deste ano não foi ainda divulgado, o que vale ali é a questão do regulamento geral de competições, que tem toda aquela informação que a gente já trouxe, que a CBF pode indicar um time ali seguindo algum critério. Pode, pode, né? É, pode indicar pelo ranking nacional de clubes e aí o Paraná se beneficiaria porque é o melhor clube ranqueado sem divisão, mas também tem o entendimento que a vaga é da Federação Mineira e ela vai repassando até as equipes ali que disputaram a elite do Campeonato Mineiro, ou se não, as equipes que disputaram a elite do Campeonato Mineiro na temporada anterior. Então essa vaga poderia se estender se a patrocinência, por exemplo, não aceitasse a equipe do Uberlândia e do ART, que foram rebaixadas, mas disputaram a elite do Campeonato Mineiro no ano passado. Agora é tudo uma interpretação jurídica, os lados, cada um por sua visão, tem a razão da situação, só que a CBF entrou em recesso de carnaval, a patrocinência comunicou que vai disputar na sexta-feira, só que com esse recesso a CBF só vai dar a resposta, a definição só vai se posicionar em relação ao assunto na quinta-feira quando ela volta às suas atividades normais. Então, cada clube com a sua razão, cada clube achando que vai poder disputar a CLD, mas aí agora só na quinta-feira quando a CBF retomar as atividades, a gente vai aguardar o posicionamento da confederação pra ver quem vai ficar com essa vaga e o que cada clube, posteriormente, vai poder fazer em relação a essa situação. A nota oficial da patrocinência. O Clube Atlético Patrocinense vem informar a todos que com as desistências da Caldense e do Vila Nova, o direito de disputar o Campeonato Brasileiro da Série D de 2023 é do patrocinência. Com a formalização do convite pela Federação Mineira de Futebol, estamos confirmando na data de hoje, dia dezessete de fevereiro, foi na última sexta, a participação do clube na competição. Com mais este desafio, contamos com o apoio de nossos torcedores, diretores, conselheiros, empresários, poder público e imprensa, para que possamos representar bem a cidade de patrocínio no cenário nacional. Nota que foi assinada pelo presidente da patrocinência, ou do patrocinência, né, como falou aqui na nota, o Roberto Eustáquio Avatar, assinou a nota que diz aí que o patrocinês quer essa vaga. Olha, sou leigo, tá? Como o Robson falou, o advogado aqui nosso é o Daniel Piva, mas não me parece, assim, muito... não me parece que o Paraná vai ter muita chance, não, de ficar com essa vaga aí da Série D. Seria muito lobby político, né, porque também tem a questão da CBF e o Hélio Cury, né, que é o presidente da Federação Paranaense de Futebol, até abril, quando passa o cargo a seu filho, ele é o primeiro vice-presidente da CBF. Então, para o Paraná conseguir tirar essa vaga da Federação Mineira e repassar a Federação Paranaense, obviamente, além da questão jurídica, teria que ter um lobby político muito forte, mas com a patrocinência confirmando a vaga e cumprindo os requisitos, até porque, seguindo a lógica do Campeonato Mineiro ali, e ela, por direito, tem essa vaga, ficaria muito difícil, o que já era um sonho e caiu de paraquedas, agora com a confirmação da patrocinência, acho que fica quase impossível, né, já era uma situação muito difícil, então, com essa confirmação, eu acredito que o Paraná mesmo só vai ficar com a segunda divisão estadual e vai ter que voltar todo o processo para 2025 poder pensar em disputar. Pois é, imagina se fosse ao contrário, se fosse, sei lá, o São Joséense... Desistindo da vaga. Que desistisse, falasse, não vou conseguir disputar a CLD, motivo, sei lá, de problema financeiro, o clube não está preparado, então não vamos jogar. Aí vem a Federação de Goiás, dizendo, então, é o nosso time aqui que vai jogar no lugar de um time paranaense, porque tem, sei lá, um ranking... Ia ser esquisito, né? O estado do Paraná, a Federação Paranaense perder a vaga para um outro estado. E é isso que está acontecendo, né? O Paraná está querendo uma vaga que é do futebol mineiro. A Caldense desistiu, o Vila Nova desistiu, mas o patrocinense quer ficar com essa vaga que pertence lá à Federação Mineira. Vamos ver, tem chance ainda de acontecer? Tem, mas ficou um pouco mais difícil para o Paraná, porque o patrocinense quer jogar a Série D, então o Tricolor vai, se quiser mesmo, vai ter que brigar juridicamente aí por uma vaga na quarta divisão dessa temporada.